E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal da Hort, é o seguinte, rapaziada Hoje, já estou aqui com o meu jet ski, mano, aqui no lago E hoje, rapaziada, eu vou andar de wake, mano Eu vou gravar pela primeira vez o wake no canal pra vocês Mano, eu sou um dos melhores da casa, não sou, Julinho? Não, até agora, né? Ah, Julinho Ô, Boquinha, eu não sou o melhor da casa de wake E eu nunca gravei um vídeo Eu não sou o melhor da casa de wake? Não sou? Não é? O quê? Eu não sou? Fala que eu sou Falei que eu sou? Aí, ó, sai fora Rapaziada, eu vou pegar o jet ski, mano Vamos lá no canal, onde a água é bem paradinha, assim, ó Já estou aqui com a corda, tá ligado? E, rapaziada, a gente vai ver se vai dar certo ser puxado pelo wakezinho, tá ligado? Olha que louco Chama no barco Porque a única que a gente anda lá em casa é o wake pro, tá ligado? Que é de wake mesmo É, wake pro E esse aqui é um trick, vocês vão ver se vai aguentar o Boquinha, né? Que você vai aguentar, né, Julinho? Ah, eu aguento puxado de boa Então partiu, rapaziada Vamos colocar o wake no pé, mano E se liga no que eu sei fazer de wake Vocês nunca viram eu fazendo isso E hoje vocês vão ver E hoje vocês vão ver E hoje vocês vão ver Bom, rapaziada, a hora é agora Julinho, você vai fazer isso não? Grau Grau Então vai EviteNews Gente joia Você vai fazer isso não acaba Ah, eu falho Isso não há Tá, pega, Julinho Que eu vou fazer洞 Ai, que eu fez Ai, eu vou fazer isso não Ai, eu fico Ai, eu vou fazer isso não Vamos pegar eles ó Segura Bora rapaziada Bora, bora, bora Ah, não foi Aqui vai, vai Vai, Júlio Bora rapaziada Foi câmera lenta Ah, pega, foi câmera lenta Boa Mano Bora nessa rapaziada, vamos montar wake Mano, porque hoje vai ser rolezão Fala, Júlio É louco, normal Bom rapaziada, chegamos aqui no canal Pode ver que a água é bem lisinha, bem lisinha O Julinho vai ser o nosso primeiro teste Que ele é mais leve, tá ligado E é um wakezinho né rapaziada É um jet de manobra, não é um jet de wake É agora hein Julinho, vamos ver se vai conseguir Oh, louco, subiu Subiu, subiu Ah, então vai dar certo rapaziada Olha o Julinho ali ó Oh Boa moleque Olha lá rapaziada, que louca Olha a curva hein Olha aí ó Nem precisa ser muita velocidade ó Se tá top É rapaziada O meu jet de manos parquezinho Vai puxar mano Olha o Julinho rapaziada Que louco Que louco Da hora demais rapaziada Sério Olha ele ali mano Que louco rapaziada, você tá maluco É rapaziada É rapaziada, foi nervoso Nervoso hein, minha vez Cansou? Mano, minha vez Julinho, bravíssimo Rapaziada, se vocês curtirem andando de wake mano É, eu gravo mais, tá ligado? Se vocês não curtir muito, eu só ando Porque eu gosto Vai Julinho Coloca no esporte hein Vai Julinho, quando você querer Pra cima, tá? Vai Chico Pode Ai rapaziada Vai devagar, pera aí Deixa eu pegar o esquema da prancha Mano, é linda essa prancha Que louco rapaziada, se liga Que louco mano Que louco rapaziada Pô Julinho, conseguimos carai Que louco rapaziada Ah, moleque, serviu né? Rapaziada, wake é muito difícil mano Vou tentar trocar de base Ó, de base hein Rapaziada, travou mano Sai até o pé Sai até o pé Fica forte Fica forte Eu vi Eu vi Eu fiz tudo Ai ai Bora rapaziada Já coloquei a bota de novo É Eu quero comprar muito uma prancha pra mim É toda lisa Que ela não trava daí Vai Julinho, pode ir Vai Ah, levantei Pode ir um pouco mais rápido Ó em cima da onda rapaziada Aqui chama cavar rio rapaziada ó Eu fico do lado do jet ó Nervoso Nervoso Aí vai pegando a velocidade ó Uh, nervoso Pode virar Agora é a parte legal rapaziada Uaaaah 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 Tá pega Tá pega Tarra pra caralho Julinho Uaaaah Uaaaah Uh Uh Julinho ó Cansei Ah rapaziada Aaaaaah Uaaaaah Uuuuuh Rapaziada O eight cansa Cansa demais Julinho Depois daquela curva, você fez a curva em um eixo, eu estava a 250km por hora lá O que foi? De quem? Eu não consigo ver Desliga o jato, a polícia O Julinho falou que veio um RG É de quem? É meu? Seu viado Mentira Deixa eu ver É a Raiz A Raiz Amador Motorista É eu viado Rapaziada, borrou toda a minha cara Mas olha o nome É meu mano Olha o seu bolso Cadê meu bolso? Eu bem que você viu Angelinho, obrigado Tá, guarda lá no jet Rapaziada, que rolê mano, eu ia perder meu documento Angelinho, me leva lá perto do barco Ai rapaziada, bora, vez o Boquinha Vai Boquinha, sua vez Quer que eu te puxe? Boquinha Vai lá moleque É difícil, é ela ou não? Mano, não é Eu pensei que seria mais difícil puxar do jet, tá ligado? Aham Mas mano, puxa suave Puxa suave Puxa suave? Puxa suave Bora lá Ó, tá aqui jet Bora rapaziada Vai Boquinha Foi Boquinha Foi mal Vai hein Subiu Subiu, subiu, subiu Uhuuu Uhuuu Nervoso moleque Nervoso? Mano, é muito da onda Muito, tá ligado? Rapaziada Rapaziada É muito brabo Juro mano, é muito louco Ó o Boquinha escapou É rapaziada, vocês viram o Boquinha andando, Boquinha? Você é uma cara mesmo? Brabíssimo né? Brabíssimo né? Brabíssimo, você andou demais moleque Nossa mano, foi bonito de ver você chegando hein? Mano, aqui é raso, dá medo de cair Dá medo de cair pra cacete Mas aqui tipo, você não tem medo de cair porque você enxerga tudo Lá em casa, como o lago é mais sujo Enquanto você cai, você fica Ai o que que tem embaixo de mim, tá ligado? Então é quando você cai pisando barra assim As unhas fica tudo Tudo, as do pé, bicho nossa Uuuh Uh Boa moleque Bora, bora, bora Uh Essa curva que o Julinho faz mata o peão Rapaziada, aqui tá rasinho Olha a velocidade que eu pego Olha a velocidade que eu pego Tchau 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 Tchau